Pessoal, quero mostrar pra vocês a transparência mais usada em carros hatch e até sedã, viu? É a G20 Filmando por fora assim, galera, ela fica bem escura, entendeu? Essa transparência aí, por causa do reflexo aí que pega, beleza? Mas essa transparência aqui é a transparência mais usada, tolerável aí, entendeu? Olha, dá pra enxergar um pouquinho lá dentro do carro Aqui já dá pra enxergar lá dentro porque não tem reflexo pro lado de cá Mas pelo lado de lá dá reflexo, até o para-brisa que não tem película dá reflexo, fica escuro aí, ó Mas por aqui, ó, dá reflexo, né? Aí fica bem escuro Agora, assim, galera, ó Essa aí é a transparência dela E também vou mostrar pra vocês por dentro Olha, ó Por dentro Lembrando que a câmera dá uma melhorada na visibilidade Até que aquela galera fala, ah, minha película encolou de dentro pra fora Porém, não, galera, porque a câmera aqui, ó, melhora o foco, beleza? Essa é a transparência mais utilizada em automóveis hatch e sedã Beleza? G20, galera E essa película aqui é a película profissional O que é película profissional? É uma película de poliéster Ela não desbota Ela sempre vai ficar fome assim, só que ela tem uma durabilidade Depois de cinco anos, ela começa a ficar marrom ou fica roxa Depois de uns oito anos, ela já tá muito velha, né? Pegou muito sol Aí começa a criar bolhas Muita gente pensa que a bolha vem porque a película é ruim Porque a mão de obra foi ruim Não, não é isso É porque já está envelhecida A película envelhece Então tem película que envelhece com um ano, dois anos Tem uma que dura cinco a sete anos E tem película que dura mais de dez anos Beleza? Mas a transparência G20 é ideal aí Pra quem quer uma película não tão clara Mas também nem tão escura Tá aí, beleza, galera? Se você gostou, deixa o like que ajuda muito o canal Valeu!